O professor, de acordo com as suas pesquisas, como é que se dá a ambientalização do professor homossexual em instituições habitacionais públicas? Do meu ponto de vista, de forma natural. Professor homossexual, professor heterossexual estão na escola como profissionais. São profissionais de educação que vão estar dentro da escola, trabalhando em determinada disciplina, em setores do ambiente escolar, porque ele também pode estar na supervisão, pode estar na gestão. Agora, o que precisa estar explícito é que a orientação sexual de um professor, independente de ser homossexual ou heterossexual, isso não vai comprometer de forma nenhuma o trabalho dele. E o professor homossexual não está na escola para adotrinar ou para educar os alunos ou as alunas para serem homossexuais. O professor está na escola para escolarizar, para alfabetizar, para trabalhar os conteúdos programáticos de determinada disciplina. A sexualidade do professor é do âmbito privado e vai estar no espaço público, vai, porque você não saiu de casa e botou sua orientação sexual dentro de uma caixinha, de forma nenhuma. Até porque eu sou oriundo do movimento social, eu venho do movimento LGBT e nós, no movimento LGBT, acreditamos que assumir orientação sexual é mais do que nunca um ato político. Quando você assume que é homossexual, é um ato político. E estar dentro de uma instituição, inclusive como uma instituição de educação superior como essa, e se colocar como homossexual, eu já estou simplesmente me impondo e dizendo que eu respeito a tua orientação sexual e exijo que você respeite a minha. O que vai se colocar que o professor pode infringir regras, normas por ser homossexual é simplesmente um discurso arcaico, preconceituoso, retrômetro e também com bases em valores religiosos e morais. E o professor homossexual está na escola para fazer o trabalho dele. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, é preciso agir naturalmente e de respeito com todas as sexualidades possíveis que nós temos de ouvir em escola.